O Instituto Unibanco tem uma experiência longa de parceria com diversos estados. Agora aportamos aqui no sul do país com uma expectativa muito alta de poder compor com a Secretaria de Educação e apoiar que as crianças, adolescentes e jovens ampliem o seu conhecimento. Para isso, os profissionais estão conectados com um processo de formação que compõe conhecimento com repertório de experiências. A minha expectativa com a implementação do Programa Jovem de Futuro é que a gente consiga apoiar os diretores na nossa missão de garantir a aprendizagem de todas e todos os estudantes na rede. Planejar com evidências é garantir a intencionalidade pedagógica das nossas ações e isso é fundamental para garantir a aprendizagem do estudante. A expectativa que todos nós temos com o Programa Jovem de Futuro é muito grande, muito alta. Isso porque esse programa traz para a Secretaria, para as regionais, para os gestores escolares uma profissionalização da gestão escolar. Essa profissionalização, ela reverbera em podermos olhar não só para a qualidade, mas olharmos também para a equidade, promover no nosso Estado uma educação cada vez mais com qualidade, mas uma educação que se preocupa com os estudantes na sua integridade, preocupando também em combater a desigualdade que nós temos na rede, que nós temos na educação do Estado e na educação brasileira. O Jovem de Futuro, ele chega então no momento onde a gente está reorganizando as nossas regionais no sentido de uma via de duas mãos, né? O fortalecimento da gestão da coordenadoria regional com a escola e ao mesmo tempo da escola com a coordenadoria regional, né? Trazendo e abastecendo para a Secretaria de Educação boas práticas que a gente pode compartilhar para todas as escolas do Rio Grande do Sul. Pensar o programa Jovem de Futuro, pensar a gestão, implica a gente agregar conhecimento a essa prática. Como a gente faz isso? Desdobrando processos de formação, onde esses momentos de encontro alimentam o nosso coração, alimentam as nossas ideias, alimentam a nossa ação no cotidiano. Esse trajeto que faremos junto é para agregar perspectivas, repertórios para essa prática e, portanto, fazer dela o maior sucesso no aprendizado das crianças e adolescentes. Como educadora, o meu sonho é que a gente tenha todos os alunos na escola, a gente tenha condições de possibilitar que todos eles se formem e realizem seus sonhos. E isso a gente sabe que é só através da escola e que este programa está proporcionando um trabalho de gestão com organização, com criatividade e, principalmente, tendo um olhar para a escola, para a regional e para a Secretaria de Educação. E aí 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 E aí